Bom pessoal, desta vez vocês estão aqui, podem se livrar desses voltidos lunar que estão me perturbando Ninja e garoto lunar, vamos começar 3, 2, 1 Meu amigo Em nome da positividade Mais um iniciação inicial Estava aqui todos e estava esperando há muito tempo Não esqueci a lutar Ombro azul e verde Os dentes tardes O que eu chodrar Ombro azul e irmãos Ombro azul e ombro azul e ombro azul e ombro azul e ombro azul Derruba a letra Ops, eu não queria que ninguém aqui faça isso Mas, mas não se preocupe Que amanhã você vai trazer Uma pontinha novinha em folha Aços Tenho um cheiro de crédito Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não sei o que vocês sabem, pessoal Nesse vídeo, mas eu vim revelar pra vocês também O quadro Eu já fiz O sonho parte 1 E o parte 2 E o começo E foi tudo um sucesso Agora só A festa de amanhã É a fase final Por exemplo, terça-feira Terça-feira Eu fui terça-feira, que foi ontem Ontem, pessoal Você sabe mais Eu vim Eu vim A segunda O segundo O segundo Qual que era mesmo? Qual é o nome? Qual é o nome? Personagem Dos dois Personagem do meu sonho A parte 2 Do meu sonho Do começo É a Jasmine Quem é a Cíntia de Tata Ela apareceu no mercado Que tinha Mercado de variedade Que tinha Não é só comida Igual Mercado Na cidade Na cidade de Virichop Ele tinha Amoebas Nessa terça-feira Eu vi Eu vi a segunda Parte do Oscar Lá na sala Dos professores Hoje Eu finalmente Encontrei Kakawana E a Sintia E amanhã A finalização Vai ser Encontro Vai ser O segundo Encontro Com o senhor Kakawana E a Sintia E E E E no final Agora é só Falta as outras Elvidades E E também O conserto O conserto Do Finalmente Que eu vou Fazer uma inspiração Que vocês Faziam Que a Kway Vai se transformar Numa Uma anja Superpoderosa No lugar Do Sharon Por isso E você sabe Que vai Aparecer Essas seis Novas Que estão Da desinspiração Vai ser Chamado De Gestor Versus Científicos O Redond Os heróis Os Gospercos É uma série Da armada Gosperca Em que a Kway Vira Anja Na oportunidade Que ela Se transformou Pra poder Destruir O Níger O Níger De uma vez Mudou Meu Deus Só que tanta Perturbação Que esses dois Que esses dois Vilões Dos PJ Masks Estão me perturbando E estão até Atrapalhando De fazer A ser realização E até mesmo O início E a revanche Espero que vocês Tenham gostado Do que eu fiz hoje Participado Da Viva A Vida É Uma Festa Como E se vocês Gostaram Não esquecem De comentar E é isso Tudo Pessoal Até o próximo Vídeo Que o Rafael Rundugudu Tchau 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 Tchau